E ele venceu, Jorge Silva de Souza, o maratonista que inventou de cruzar o Brasil de norte a sul, chegou lá. E a pergunta que se impõe é, por que ele fez isso? O troco de, a troco de que uma pessoa se manda sozinho numa aventura como essa? No dia 19 de dezembro do ano passado, Jorge começava o desafio na pequena cidade de Uramutã, próximo ao Monte Caburaí, extremo norte do Brasil, em Roraima. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Então, vamos lá. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Abraçada, abraçada, Jorge vai vencendo o rio, vento forte, água agitada. Tem hora que parece que por mais que se nade, não se sai do lugar. Jorge muda de estilo e devagar conquista mais uma vitória. Jorge Silva de Souza é um homem com uma missão. Ele pedalou por 10 meses. Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado com destino à Atlanta, Georgia, o local da Assembleia Mundial deste ano. A jornada de Georgia o levou a 11 países, dois continentes e uma distância total de 10 mil quilômetros.